Socorro! Tenho uma bandeira, tenho uma estrela de Luís Gonzaga Itatah, um chamego medonhe É um chamego medonhe, balançar como o do forró no chidão Itatah, um chamego medonhe Itatah, um chamego medonhe Itatah, um chamego medonhe Balançar como o do forró E chora eu, morena, chora eu, mulata Chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar E chora eu, olha morena, e chora eu, mulata Chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar Vamos sacudir Certo, mano, morena, ouvimos aí E tome mais fora